O crime aconteceu na quadra 118 do bairro Prumorar, na zona sul de Teresina. Railton Oscar de Souza Oliveira, de 16 anos, foi assassinado com um tiro no peito. Segundo testemunhas, a vítima que estava nesta bicicleta foi perseguido por dois homens ainda não identificados, que estavam numa moto. Eles deram vários disparos. As marcas de bala ficaram neste muro. O adolescente estava com uma arma na cintura, mas não reagiu. Segundo a polícia, Railton de Souza tinha envolvimento com gangues. O crime pode ter sido premeditado. Railton, apesar da sua pouca idade, 16 anos, mas era um elemento que já vinha perturbando a nossa região aqui por envolvimento com roubo e envolvimento com gangue. Tudo indica aí que foi um confronto de gangue aqui nessa região. Se um passar para o lado do outro, o resultado é esse aí.